Olha, gente, a pérola dele cria, mas tá tão sem vergonha, sabe? Que eram cinco, foi de sábado pra domingo. E a gente veio perceber, não tinha nem o mês que a gente percebeu. Ela, né, acho que foi o Teddy, acho que são filhos do Teddy. Aí nasceram cinco, no sábado pela manhã eles manheceram lá dentro do canteiro do coco. Aí tinha uma preta e branca bonitinha, toda a listaria era linda. Mas já nasceu quase morta, com o intestino todo aberto. Então a gente correu pra buscar providência, mas não teve jeito. Não deu nem tempo vir alguém, porque já ela faleceu logo. E aí tem esses outros, olha que fofinhos. Mas acredita que ela já tá rejeitando. Onde pegou eles daqui? A gente pegou, botou ela aqui nesse cantinho, nesse tapete, que ela gosta de dormir nele. Ontem ela pegou, levou eles bem pra longe, lá atrás de umas madeiras. Escondeu eles de noite. E agora ela já não tá nem aí pra eles. Essa é a terceira cria dela. Terceira cria. E ela faz isso mesmo. Ela começa a rejeitar logo, logo. Já vê, como tinha um bem fofinho, joia. Só tem essa fêmea. Os outros são machos. E a outra que morreu era a fêmea também. Preta e branca. Ela era muito linda. Ah, eu vou ver se eu tenho ainda uma foto. Que eu... Na hora que eu fotografei pra chamar a menina pra vir socorrer. Na hora que eu filmei. Quem é ela, bichinha? Que lindinha, né? Fofinha. Ó, quer mamar. E ela tá nem aí, ó. Deita ali, deita, Pérola. Deita. Ali, Pérola. Deita. Não tá nem aí. Ai, ai.